Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já não vias a hora de partida Sem saber ver o rumo Irás falar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão esqui Vai reduzir as ilusões após Presta atenção, querida De cada amor tu herdarás só o civismo Quanto notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com os teus pés Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber o rumo Sem saber mesmo o rumo que ias tomar Presta atenção, querida Presta atenção, querida Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina Em cada esquina cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão esqui Vai reduzir as ilusões após Presta atenção, querida De cada amor tu herdarás só o civismo Quando notares estás à beira do abismo O abismo que cavaste com os teus pés O abismo que cavaste com os teus pés Associe com os teus pés Associe com os teus pés Obrigado.